Pobre Fazendo Dieta, parte 2 O que tá fazendo, mãe? Tô me despedindo dessas gostosuras. Segunda-feira eu começo a dieta. De novo, né mãe? A senhora falou a mesma coisa semana passada. Mas dessa vez eu vou tomar as receitas pra ajudar. A vizinha ali que me passou. Ó, água com limão e berinjela, louro com canela e chá de hibisco. Dizem que é muito bom também. Né, deve ter um gosto ruim. Eu tô fazendo a dieta da lua, ó. E lua? Lua cheia? Não, né mãe? Dieta da lua é uma dieta que a gente faz em cada fase da lua. Pois você deve estar fazendo só na crescente. Eu não tô vendo resultado nenhum. Ah, Maria, mãe. Tá bom, então eu vou fazer a dieta das cores, que é comer frutas e vegetais. Com o preço que tá essas coisas? A única dieta das cores que o pobre faz é ficar azul de fome e vermelho de raiva. Raimundo, onde é que tu vai correndo desse jeito? Eu vou ali no banheiro. Oxi! Tu não disse que ia parar com essa dieta da sopa de repolho? Eu parei! Agora eu tô tomando chá de sene. Isso é o que é bom pra perder peso. Jesus amado. Oi, Sônia. Oi, Gorete. Tá mais magra? O que tu tá fazendo? Eu tô tomando esses produtos pra emagrecer, ó. Dois shakes e um chá. Se tu quiser eu tô revendendo. É? E quanto é? O kit com chá e shakes é 500 reais. Você emagrece até 4 quilos por mês. 500 reais? Né? Por isso que emagrece. Falta dinheiro pra comprar a feira. Assaltou na geladeira de novo, Inácio? Esqueceu que a gente tá de dieta? Me dê. Toma. Coma maçã. De ganhada. Coma maçã. 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 A CIDADE NO BRASIL